As dívidas é uma perda de dinheiro, perda de liberdade, perda de fluxo de caixa, perda de tempo, perda de oportunidades. O trabalhador relaxado é irmão de quem desperdiça, nunca ficar rico quem ama o vinho e a boa comida, quem tome emprestado é escravo de quem presta, não mexa no dinheiro da reserva, pouco que estou possível, 5 ou 10, não importa, evite de comer fora. Marque o dia para não comprar nada, se você tem dívida, foque em quitá-la, prefira resolver as coisas em vez de contratar o serviço, você já economiza e ganha com isso, gaste menos tudo que você ganha, menos é mais, aprende essa manha, a falta de juízo é que faz a pessoa cair na desgraça, apenas anotar tudo que você gasta, não tenha vergonha de economizar centavos, todo dinheiro é dinheiro, pena bem desnecessários, comprar bem com dívida, é um bem que não serve pra nada, estar endividado é realmente de uma vida desorganizada, não dê ouvido as vozes da mente, precisamos copar o gente, anote o que sai e o que entra, crie uma reserva de emergência, evite fazer investimento, a pobreza é frutos do nosso comportamento, não faz parte do nosso corpo, não dá para educar o que sai e o que sai de um sorriso com a história da mente, não dá para conseguir os depósito. Respeite as leis de trânsito Sair das dívidas também é um sonho Não gaste dinheiro sem antes pensar Invista na poupança Não querei desejar nada dos outros Isso é coisa de tolos Poupar é mais importante do que investir Pare de pagar juros e seja feliz Não querei desejar nada dos outros Isso é coisa de tolos Poupar é mais importante do que investir Pare de pagar juros e seja feliz Às vezes pensamos que não temos nada Mas na verdade nós temos tudo Se nós temos em casa a palavra de Deus Se nós temos em casa nosso mantimento Nosso arroz, nosso feijão, nossa carne, nossa água para beber Temos tudo É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza Mas só para as pessoas que se contentam com o que tem Porque a palavra nos ensina Porque a palavra nos ensina a nos defender dos perigos A nos defender da maldade Da traição do inimigo Tudo isso Ela ensina isso Nós ter paciência Bondade Ser generoso Ser paciente Porque Jesus falou Nesse mundo Vocês vão sofrer Mas eu venci o mundo Vocês podem vencer o mundo Ele nos prometeu vida eterna Beleza? Tranquilo? Beleza! Beleza!